Se eu tivesse a comprava, mano, eu tô muito dada. E o Price, mano, eu comprava só pelo Price. O Price é muito foda, ainda mais o Fatality dele. O Price é muito foda. Eu entrei, cara. Eu entrei. Eu entrei. Entrou? Se não entrasse, eu ia jogar sem você também. Nossa, melhor pela bizarra, gente. Fico sincero. Não sei se você acha que ele vai jogar sem você. Eu, ainda mais eu. Você está na partida, mano? Eu não. Está sim, você está andando. Ué, todo mundo parou aqui. Acho que eu caí, mano. Ah, que merda, velho. Ah, não. É mentira, é não. Ah, está todo mundo parado aqui, mano. Vai estar na partida aqui, ó. Você está no avião. Você está no avião, mano. É verdade. Você está no avião, mano. Ah, mano. Ele caiu. Existe nessa vida. É mentira, mano. Amou para o farm. Azar. Será que foi a live, mano? Não tem como, mano. Se os três já caíram da partida. O meu travou aqui, em geral. Oxe. Estou no avião, mano. Estou no avião. Eu morri. Uhul. Eu entrei aqui, mano. Eu entrei. O que foi que nós dois morreu? Não, eu fui legal na rueda. Ah, mas eu sei que você não entrava. Eu fui voar. Ah, mano. Vocês estão tirando com a minha cara, velho. Olha, mano. O Paulinho morreu até no Gulag, velho. Não se preocupa, cara. Eu vou te voltar. O seu aliado foi liberado para... Ai, velho. Menos um, mano. O que ela está fazendo, filha? Mano, o Rikoko é o lado do outro lado do mundo. O que ela está fazendo? E aí E aí E aí E aí E aí Tá no meio do nada Tá no meio do nada Fala aí mano Fala limpada Fala limpada Fala no carry Tá no carry ainda Longe? Tô batendo neve Vocês tão me ouvindo mano Agora eu tô Ah mano O meu controle descarregou Eu coloquei o cabo aqui Mas tá desconectando mano Merda tem cara aqui Merda Dois cara Aí mano sai daí velho Dá pra juntar a grana Dois cara Dois cara Meu Deus do céu Que sobrou você na equipe Tem ninguém no trabalho É o carro Sai daí velho Ah aqui é eu mano Aqui não João O velho Olha pra lá O velho Olha pra lá Onde eu vou achar dinheiro mano? Fala aí pra mim Não quero o mano pra lá não O cara é grande Opa Só pra vocês aí ó Deu Ufa deu Tem um cara aqui Daqui a pouco o controle desconecta mano Essa bosta Foi o primeiro mano Foi o primeiro João Mentira mano O João acabou de morrer mano Justiça Pera aí Tem cara ali Não tem problema É então nem Pera lá Pera lá Pera lá O Vant aí vida Você não vai pegar o Vant? Que Vant parça? Ali o Vant? O Vant O Vant Bem vi Bem vi Pai Sufremete de identificar Arcando o local agora Pera aí Pera aí O Vant É Eu não preciso de punch Pera aí 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 Pai Hoje tu chegou inspirado É tanto cheio da gira É pai É É mano É mano É mano É mano É mano Tem um bagulho aqui ó É Fica dura Fazer live Merda Arma de rosada Que engraçado Ixi mano Tem cara aqui Tem cara aqui Vou meter bala nele Tem cara mesmo Pode enviar Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ó Ó Mais grana ó Ó Mais grana ó E essa arma aqui parça Essa arma é muito boa mano Essa arma é muito boa Pera aí Pera aí Ó Pera aí 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 É ó Não Ele andavar álcool Aí Uh Pera aí Pera aí Porta aí Pera aí Pera aí Pera aí o Dera aí Pera aí Pera aí Ó É Ó Bora Corre vida, corre vida Traz do gelo, vamo Mano Eu só queria minha bateria, mano Nossa, tô rico agora, mano Tô rico, vamo buscar o João Não é só você não, viu, bebê Olha como o pai tá Olha como o pai tá Ó, tem arma Deixa a arma ali, mano Eu vou cair ali na caixa, alguém me dá cobertura aqui Não, mano, vai socorrer Esse silêncio mortal é uma merda, hein, mano Ô, gente, tu pegou a arma dela Peguei Pegou a arma dela Mano, eu não vou conseguir matar os caras com esse controle, mano Por que que não? O que que tá acontecendo? Mano, eu tô segurando o fio com o dedo aqui, mano Tá, então tu pega E bota o fio do carregador no carregador do celular Coloquei, mas o carregador do celular tá zoado Pega aqui, ó Não, não, não É, mano, tá maluco O tá maluco, respeita o moço Tá bandido na área É o G Tá maluco, parça Ó, Paulinho, tu tem Game Pass, né? Tem Então, por que que tu não usa o Game Pass do Paulinho, gente? Pra quê? Falou que tava tentando baixar a farm aquele dia Cara Eu menti pra você Fode inimigo acima Os dois mentirosos Nossa, eles já tem baseado em mentiras Doeira, mano Ah, mano, essa arma aqui é um lixo Você tem que arma aí, velho Ô, João, você tem que arma aí Eu tô com a Graal Não, eu tô com a Graal não Eu tô com a EP7 Me dá, vai E a outra? E a Aquilo com a Miratera Quer trocar? Quer trocar? Ó o que eu tenho aqui, ó Aquilo o que? Aquilo o que? Que você tá com a Miratera Solta aí primeiro, solta aí primeiro Deixa eu ver esse primeiro Inimigo anotou crédito Caraca, mano Aí sim, hein, velho Você viu onde eu avistei? Tô de bazuca, eu tô avançando o cara Pode, permissão para atirar? Ah, enxerguei Permissão concedida Permissão concedida Morto Ataque os inimigos Eu tô atirando só por atirar mesmo Quem foi? Ah, começou, mano Olha, seu pai é novo, mano Pô, tá vendo uns tiros dali, ó Vai ter cinquenta Maraca, joga Fifa, mano Mas ele é aquele cinquentão com cara de trinta? É isso aí, mano Mano, alguém tem munição aí? Tem munição aqui, ó Tinha Munição do que que você quer? Ô, vamos comprar um vant ali, alguma coisa, velho Vamos tratar o dinheiro aqui, ó O dinheiro que você quer, toma Entra por aqui Ixi, travou Travou aqui Ó, os caras lá, os caras lá, os caras lá, os caras lá, ó Tá aqui, ó Tá que nem puta O que foi, cara? O que você tá falando aí? Onde eu vi um inimigo lá? Onde eu tô vistando os inimigos? De bazuca Mano, o... Coisinha me soltou a MP7, mano O moleque é louco O que tem? O João Só mais o que você queria? Pra me usar? Não sei Não queria MP7? Só queria achar uns inimigos, mano Metei bala nele Lá tem Um inimigo na área Não, eu quero de perto Vou ruxar eles, mano Nossa, mano, é bom quando você pinta os inimigos de vermelho, mano Porque daí você pode ver melhor Nossa, que bosta, Paulinho O que foi, mano? Não foi boa, não? Foi uma piada, é? Opa, porra Então Opa, o inimigo ali, ó Metei bala nele, mano Olha o outro, ali Chocolate Tá ruxando Ah, quem é que tá ruxando, mano? Sai daí, cara Ah, João Não é pra ruxar, não, João Tá ficando louco Ele escorreu, mano Pra ali, ó Aqui Correu Eu vi um correndo, né? Isso aí, mano Ó, vou assistir ele morrer Vou colocar aí Eu vou, meu Vou assistir até de Você recolete azul de um? Eu bati até de bazuca, amor Vou assistir o João morrendo aqui Eu bati ele de bazuca, amor Eles entraram ali Em cima Ó, tem os caras em cima, mano Os caras em cima, ali, ó Em cima do prédio aqui também Tirei colete, tirei colete, mano Ixi Mano, João Tem quatro aí, mano Moleque louco, velho Cuidado, João Cuidado Não foi? Fica aí, fica aí Fica aí, mano Maluco louco, mano Tem costa, hein, mano Tem um cara em cima de mim, eu acho Tem mesmo, mano Tá na porta, tá na porta Ui Não, acho que é você, né, mano Tô tirando É você, pô Foi mais um? Carrega a arma Quase, quase Tá quase morto, é só mais um Eu tô aqui mirado Aqui, mano Se ele descer, eu falo Ele vai pra aquele lado Ó os caras Desceu lá do prédio Ele vai morrer, mano Ele tá sozinho Olha quantos eu levei Olha quantos eu levei Olha quantos eu levei, Vida Olha quantos eu levei, Vida Olha quantos eu levei Ah, caceta Eu tô voltando lá Eu morri, mano Pegando a loot Não, João Faz isso não Pela nossa amizade Não faça isso Vou pra um pote, Vida Pra um pote, eu vou É vazado aqui Ali, mano Nossa, filha das puta, mano Tá em fudendo Não, vou te comprar mais não, mano Sai fora Não quero nem deixar Eu cair Não, esquece, mano Você é muito mal criado, mano Você comprou a última vez Uns caras aqui, Paulinho Ah, uns caras do outro prédio Outro prédio Ué, tem um cara que me matou Pega, pega eu lá Ah, os caras tá mirado, mano O Paulinho tá olhando pra fora Vamos pegar outra casa Vamos pegar outra casa aqui, ó A gente pega eles A gente pega eles No gás Oh, dava pra comprar eu Dá um pego numa casa Opa, olha aí As casas aqui é zoadas, velho Achei o posto de socorro Que merda Mano, mas eu levei quatro Eu tô dentro da casa aqui Eu tô na esquerda Ai, caraca, mano Tem uns caras bem do lado, mano De lado Eu levei quatro Ô, Paulinho Tem uns caras da frente Tem um da na sua esquerda, mano Cacete, mano Eu disse pra vocês que eu levei quatro Eu entendi, João Mas não foi gulag Eu levei quatro Quatro sozinho Também Morreu dez vezes Não Dos quatro que eu matei Eu morri três, tá? Se eu mostro Ó, garante a minha volta Que eu ruxo os caras também Você tá no gulag, pô Caraca, eu matei nenhum hoje Aí, cara, entra atirando palinho Ó, quem mora? Mortei nenhum hoje Dá pra ouvir os mosquitos, mano Maté, ele tá atirando os mosquitos Ai, caramba, viu Olha, mano Por um pouquinho o bagulho não fechou em mim, velho Tá suave, tá suave 51 segundos Ó, ó, vai entrar, vai entrar Eu sabia que ia acontecer isso, mano O cara abriu a porta Eu vou uma portada na cara É isso que você é camper demais Oxi Ué? Cadê o inimigo? É isso Ai, fica aí, mano Os caras vão correr Cadê o inimigo? Fica aí, os caras vão correr É só achar Por que que ele não acha? Vai pra esquerda, pô Será que ele sabe achar? Pera aí Acha É só achar 25 restado Esse Paulinho é comédia, mano Ele é sempre o último, mano Ele que faz essas besteiras, velho Então é sempre o último campeão, anda pra caralho Eu sou um sobrevivente, mano É camperista? Ah, tá aí por que que ele marcava de longe? Aqui, ó Aqui canta Dá pra ver Dá pra ver até Até os pássaros Mas eu prefiro aquela que deixa os caras laranjas Infelizmente eu achei pra bajuca Eu prefiro aquela que deixa os caras laranjas Que maluco, o camper, mano Fala, chifo, deu Ó a vida, tá transmitindo pro YouTube ou pro Twitch? Fala, chifo, deu Eu tô Mixer e YouTube Vou pôr no Twitch também, pera aí Não, não bota no Twitch Que não pode falar palavrão Não, então eu não vou pôr, não Na Twitch, se o cara falar mongoloide, ele é denunciado Nem expulso Não pode nem mongol, nem mongoloide E nem viado Ah, não tá configurado pro Twitch Tinha lá mesmo Tinha lá mesmo Ô, 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 Paulinho Fala aí pra MVC, eu acho que tá saindo Hello, hello people, hello people Não tá, não tá incluso Lógico que tá Para desincluir Tá saindo Tá suave Ai, controle do cacete Ai, controle do cacete E agora? Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau E aí Olha aí eu tô na partida Eu não entrei Também não Vocês estão aqui Eu não entrei Na tratada de carregamento Oi João, só fica enganando aqui Não é você que tá usando essa latéria aqui não? Juro mano, quer comando de foto? É mesmo, você está parado no ar Não só vocês, um monte de gente Tá parado no ar E eu voltei a minha missa Também Eu voltei O Paulinho puxou Foi eu né bebê Foi Nossa filha da puta Meu Joginho Ai Tchau 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 você carregou minha bateria aí é osso e se eu colocar e se eu colocar o polinho tendo a conexão se pegar a carregar no carregador e puxar o filme então escutava do parabéns escutar a pressão da 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 ruim será não vai dar mesmo a bosta de carregar direto a tomar ele quer enfiar o usb isso e botar e botar o usb do controle no cu e aí eu tô na partida em só paulinho a mulher que emoção cara eu admiro quem eu admiro quem joga com a oden mano eu não tô na partida eu tô falando sério que é foto você tá aqui no chão aqui você não tá na partida e aí como eu sou bandida o que é que lá é a calda vitória vamos eu tô esperando até o último que é para ficar todo mundo viu acho que você tá na calma e aí 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 Fala, é a calda da Vitória, hein? Aula de palco Aí eu posso parar aqui Vai cair na lupa Vai cair nessa lupa logo Nossa, que afudento, boa entrada Nossa, eu vou gravar isso aqui Vai logo Pega aí Tô gravando aqui Vai logo Onde é que tá essa lupa? Uma hora depois Cadê a lupa? Eu pego Pega Pega Tomeu o pau Rápido Rápido Aí vai Cheguei Cheguei também Eu pego Então corre Opa Tô alçando Que mania desgraçada de ficar Aaaaa 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 Pega o Recon aí mano Tô com pressa? Tem uns tiros Tem uns tiros daqui de perto Desafio E tá lá onde tá o Recon Não deixa Desafio Bora Bora, bora Paulinho Sai daí Calma aí Calma aí Calma aí Não, Paulinho Já tá atrás da porta de novo já Bora que tem uns cara lá mano No Recon Então, então já é melhor a gente ficar por aqui Não mano Aqui ó Os cara aqui ó Os cara tá aqui ó Aqui atrás ó A arma é ruim pra cacete velho Ah, tomei mano Tomei, tomei, tomei Lá de cima Lá da casa Vem, vem, vem Finalizei um aqui ó Ah, de novo velho Beleza Segura aí Eu, eu vou morrer Calma, calma Vem pra cá Vem pra cá Ó, que era aí, ó, que era aí Ali, ali Oh Paulinho joga muito mano Sou seu fã cara Você vai ficar bem Sou seu fã cara Sou seu fã Vai ficar mais alguém mano Esperto, vamos todo mundo ficar esperto Espera aí, deixa eu pegar uma arma Pelo menos Nada Essa arma aqui é ruim demais mano Deus me livre Eu tô indo pro recon Peraí, peraí 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 Não 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 Tem uma água aqui, é verdade. Existe um sniper de mentira no João? Calma, calma aí. Tá acabando aqui já. Deixa eu pegar a placa João. Calma, os cara comprou um vant aqui, ó. O cara deve estar aqui perto. Olha arrombado, isso atira para mostrar a nossa localização. Opa. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Ai 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 ai. Marca, 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 marca. Ali Vida, ali, para ali, para ali, para ali, para ali. Ali é ruim. Acertei, acertei. Os cara está indo aí, ó. Os cara está indo aí, ó. Os dois, os dois. Vem João, vem João. Aqui, está aqui. Tirei o escudo, tirei o escudo. Vem João, vem. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mano, acho que tem alguém rushando aqui, mano. Entrou, entrou, entrou. É dois, é dois. Mata, mata Vida, mata. Ó Vida, eu sou que fode. Foi em paz entre o lado. Eles vão lutar para uma chance de... Ah, que cara. Caraca... Ah, maracu... Tranquilo, está tranquilo. Vai João, fala, fala, fala. Está no meio? Está lá na... Está lá na... Está no meio? Basta em mim? Basta em mim? Olô, parado não véi Só estou falando mano! A balada do cara... É mais forte que a minha Agora... O cara ficou no final Eu vou também. Eu vou também. Não tem nenhum contratinho aqui, velho. Seguindo. Esqueça, estão aqui sem precisar. Ah, marquei aí, ó. John John. Pegado, cara. Pegado. Tem mais nenhum, mano. Tem só um aqui, mas tá muito longe Ai, pega... Ai, caçada Vamos ruxar aqui, mano Bastante casa Vou cair aqui Oh, tô com 13,500 Dá o teu dinheiro, eu vou salvar pra ali Vai faltar 200 conto, mas pega Pega aqui, ó Seguindo Pega ali, ó, laranja Tô com 4,300 A arma aqui, ó Vou comprar a caixinha de blindagem da Stop Ele te mata, mano Onde você vai, João? Não, eu até demorei pra me investigar mesmo, tá ligado? Bem lindo Tô caindo, tô caindo Tinha um bagulho aqui, mano Um contrato aqui, ó Lupa Nossa, mano, a gente é muito cego Pega aí Tem arma pra caramba aqui em cima Essa arma aqui é um lixo Olha onde o bagulho tá Olha onde o bagulho tá Peguei já É que eu tava caindo Por isso que ele espanou pra ti Ah, tá Espanou bem legal então Por quê? Era um Pera, foi perto de mim Pera, foi perto de mim A gente foi perto de mim Pera, foi perto de mim Pera, foi perto de mim eu vou se juntar aí mano na casa das primas e aí o era melhor antes de chegar ali os caras eu estava aberto quando foi de nós é ali o De onde eu marquei ali, ó Calma então Não fica todo mundo junto não Vou recuar, mas Volta, volta Sem visão nos caras, mano Não adianta ruxar Volta, vou pegar essa casa aqui Bora Eu subi Sai daí, João, mano Nossa, mano A mão canta pra eu pegar a bazuca Eu não vou pegar, não Onde é que você sabe ir? É fora, por fora Eu coloquei a mina aqui Para de abrir e fechar a porta, caralho E aí, tia Beleza? Ai, não grita Ai, não grita Não usou o ouvido É, tia, tia Não, eu tive uma ideia Não, eu joguei o sistema Tauf no lugar de rosto Tauf? Não é possível que esse cara não vá ruxar Não, eu tenho o ouvido Não tem mira com o Z Quem foi, mano? Foi você? Achou! Fui eu! Ah! Caraca! Eu vi que é com medo já! E aí, Bruno? Vamos jogar! O que houve, irmão? Mete a cara, filha da puta! Vamos morrer, vamos morrer! Estou sentindo uma treta! Caralho! Os caras estão correndo, os caras estão correndo! Estão correndo aonde? Acertei dois tiros, está lá! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, rapaziada! Estão para lá, eles correram, eles correram, eles correram! É atleta, é atleta! Acertei dois tiros em um! Pega o carro e vamos dar a volta aqui assim, ó! Deixa pra lá! Deixa pra lá! Deixa pra lá! Tá, tá, tá! Deixa que eu dirijo! Beleza! Vai pra dar a volta! Tô falando sério, mano! É, não é pra ir de ré, não! Beleza! Beleza! Brayão Toretto! É o que dirijo! Roman Pierce! Beleza! Roman vai de frente! signora! Oh, vamos na caixa, vamos na caixa! Tá de rosto! Não, não, vai não! Vai não, vai não! Onde eu marquei, senhor? Aqui, ó. Volta o voo fazendo a volta do carro. Já sobe, já sobe, já sobe. Oi? Meu carro! O que estão falando aí, mano? Bora, bora! Sabe, já, sabe? Vai lá de novo! Por quê, mano? Você tá pegando? Vai lá! Missão lá, vamos logo! Tô louco de fura aqui, irmão! Tira todo mundo! Invade, invade, invade! Loco! Tá agressivo! Alguém precisa disso? Não, mas tá tipo... Missão impossível, né? Unição, unição! Rápido, rápido! Rápido! Ali, ó! Pega o contrato, pega o contrato, aqui a lupa! Pega a lupa, rápido! Bom trabalho! Eu pego! Eu pego, fica aí! Alguém pega a lupa, pega a lupa, pega a lupa! Foi, foi! Foi, foi! Cadê a lupa, mano? Cadê a lupa, velho? Marca a lupa aí! Invade, invade, invade! Marca a lupa! Vai, 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 vai! Oh, meu Deus! Peguei, peguei! Aqui, aqui, aqui! Em cima, em cima! Do bombeiro, do bombeiro! Sobe a escada, sobe a escada! Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Sobe a escada! Sobe, 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 sobe! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Opa! Tem sniper aqui! Oh, meu Deus! A outra escada, meu Deus! A outra! Vai parar lá em cima! Não, senhor, mano! Eu vou subir pela parede, gente! Pera aí! Subi! Tô aqui! Tô subindo, cara! Rápido, rápido! Acende! Vou pegar o carro, mano! Vou dirigir! Vamo, vamo, vamo! Vem, ô, Floreno! Bora, 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 bora! Meu Deus! Sai, sai, sai! Vai logo, vai logo, vai logo! Vai, Toretto! Vai, Toretto! De novo! Vai, Toretto! Vai, vem, vem! Acelera, acelera! Vem, Jean! Cadê o Jean? Ele tá lá na frente! Ele tá lá na frente já! Tô aqui já, filho! Vai, vai, vai! Invade, invade, invade! Vai, 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 vai! Na outra, na outra, na outra! Vamo, 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 vamo! Ó, tem placa aqui, ó! Tem placa aqui, João! Placa tectônica! Vai lá, vai, vai! Deixa que eu vou correndo! Valeu, João! Valeu! Foi até mais rápido! Esse cara é engraçado, mano! Ó, tem um bagulho aqui, ó! Qual que tá essa bosta? Pegou, 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 pegou! Bora, bora, bora! Cadê, cadê? Nossa, eu tô com 16 mil, mano! Olha o tanto de dinheiro que nós tem! Compra, compra! Vamo comprar! Vamo... Cadê o centro de compra? Cadê... Aqui, ó! Aqui tem um, ó! Vamo lá! Vamo comprar vários logo lá! Máscara de gás, né? Segurando o gás até morrer! Vamo! Tô indo, tô indo! Sai do carro! Sai do carro! Oxe! Oxe! E aí, cara! Oxe! Mano, olha o tanto de dinheiro que nós tá, véi! Vamo gastar tudo! Vamo fritar, mano! Vamo comprar o jogo! Dá pra comprar o jogo completo! Dá pra comprar o jogo completo! Vamo... 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 Nossa, salvaram o cara ali, Paulinho. Merda, o cara é com cima. Você caiu, João. Tá louco. Ah, mano, que merda, velho. Ah, mano, olha o tanto de dinheiro. Paulinho, tu é a salvação. Calma, calma. Calma, calma. Não desce pra comprar que o cara tá aqui. Tem dois, tem dois. Paulinho, tem dois. Ó, tem um descendo, tem um descendo. Tem um descendo. Ah, mano. Fui trocado de arma, velho. Tá, tu não era a nossa salvação. Tá pra lá. Que salvação. Que era a ideia do energúmino de ir naquela coisa de compra fora da safe. Ô, cê tá me ouvindo? Tô me ouvindo? Tô me ouvindo? Eu tô. De que era a ideia de energúmino de ir naquela... Quem que teve a ideia de ir naquilo lá? É, eu acho que tem que ter ideia, mano. Não sei, cara. Eu só tava no carro. Eu só vi quando os caras tavam me atirando, certo? Quando eu fui atirando os caras... Ô, Bruno, tira o caps lock. Caps lock. Caps lock. Ô, então, mano. Quando eu fui trocar tiro com os caras, o controle desligou. Desculpa. Eu te juro. Olha a live aí. Volta um pouquinho pra você ver, mano. O negócio começou a atirar pro céu. Não nos conhecemos ainda. Eu sou o Clint. E quem que te perguntou? Ô, olha lá a minha live. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Posso perguntar? Por aqui que a pessoa pergunta. Posso perguntar fazendo uma pergunta? E a moral? Sim. A moral é que eu quero fazer uma pergunta perguntando. Então, pergunta. Tá, deixa eu até o pau carregando. Vamos ver se tá funcionando. Pelo jeito, não. Deixa eu testar. Ei, entrei, entrei, hein. Eu também. Tom, Tom. Meu pai tá no... O Geo não entrou, mano. Ah, é nada. Não, entrou, entrou, entrou. Alguém já jogou com a MP5, mano? Eu tinha um MP4, mano. Agora é da hora, hein. Oh, dá pra matar agora, né, mano? Voltou. É só em algumas partidas que tá bugado ainda. Ah, meu Deus. Aqui já bugou de novo. Ah, tem um. Oi, amor. Não. 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 Esse dia? Não, era hoje. Era esse dia. Oi, esse dia o que é política? Então, Bruno, eu tô na... Que é essa de Bruno que tu tá falando aí, velho? Não é só o amiguinho dele que ele fez no ovo no Free Fire? É. É. É, amiguinho. Entendeu? Agora eu fui trocar o chiro, aí... O que é que tu tá falando? O que é que tu tá falando? Bruno, é meu... É só isso. Namorado? Eu tô bem na hora. O negócio tá lá. Primo. Hã? Primo. 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 Ah, mano, morri! Ah, deu pra ver. Eu falei mesmo. Muito pra caramba. Pode ficar tranquilo. Nossa, além de ter outros amiguinhos, é desumilde, Pauline. Não, eu deixei ele nisso. Não, ó, ó. Não é nada nisso que vocês estão pensando. Não, não quero discutir, não. Ah, mano, tem um cara aqui, velho, de helicóptero, mano. Como assim? Não, eu não quero saber desculpa. Não, não muda de assunto. Tá mudando de assunto por quê? Não, bebê, é o seguinte. Volta aqui, Bruno. Bebê, não. Não tem mais permissão de amigurar de bebê, não. O bebê, é o seguinte. O Bruno é meu primo. Não, não tem essa. Não tem essa, velho. Não tem essa de meu primo, teu namorado. Tá bom, então. Peguei tudo, peguei tudo, peguei tudo. Eu sou ex-humilde ainda. Jogadores que preferem desumildes. Rapalinho, nossa. Voltei, rapaz. Respeita, filho. É lute. Respeita. É meu. Rapalinho, dá para o teu dinheiro aí para nós te comprar? Eu voltei. Que bom. Mano, já tem um presente aí para mim que eu estou vendo. Olha o louco, olha os caras aqui, ó. Olha os caras aqui, ó. Deixa eu sair daqui, mano. Você é louco. Tá maluco. Desce, desce, desce. Desce aqui para ali, desce aqui para ali. Não dá, você é louco. Vamos morrer? Aqui dentro, mano. Aqui dentro, gente. Parabéns, parabéns, parabéns. É seu aniversário, todo mundo feliz. Mano, quando eu falar que o cara está em cima é porque o cara está no lado ao contrário dele, entendeu? Ô, João. Ó, o GJ, ó, o GJ. Ó, João. O que eu estou falando? João, ele está no meio, no meio. Direita, direita. Aí sim, cara. É, ele estava na minha esquerda. Mano, eu só vou conversar com quem voltar do gulag. Se não voltar, não cabe nem ideia. Olha. Cadê? Teve um aí que não voltou. Foi o João. Quem que é esse aqui, correndo? E aí, Bruno? Vamos jogar. Bora, 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 bora. Nossa, convidando até para jogar Free Fire. Que corno desalmado. Não, Free Fire não. Free Fire eu jogo solo. Free Fire não. Não te faz, que ontem tu estava jogando Free Fire. É lógico que o jogo não estava entrando. Olha aí que jogo bosta. Ô, João, para de eu. Ah, eu ganho pra O, João. O, João, não tenho medo. Não tenho medo, mas eu estou vivo, né? Mas eu me torno a isca. O, Bruno, tem gol na cara, mano. Ô, Paulinho, Paulinho. Fala, 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 baby. Ah, tá. Não sabia que você não ia falar comigo. Nossa! Estou fazendo não? É? Eu estou em silêncio? Não, você falou que quem não voltasse do Gulag você não ia conversar Ah tá, não, mas... Não, ele tá falando, não conversando Marca essa arma aí que eu vou pegar ela Como? Como? Me explica, como? Cês vão achar muito dinheiro, cês vão ficar ricos, vai comprar Vant e eu Entendeu? Vai comprar caixa Com Vant ainda tem mais chance de ficar vivo Paulinho, meu mestre, sempre veio atrás de você Ô, o Gil é mó desesperado, mano, a casa dele eu morri Mano, o culpa dele mesmo Ó, os caras mandou um ataque dali, ó Então, mandou daí da frente, mano É dali, ó É algum Zecazinha, mano Não, acho não é dali não, mano É daqui, ó É daqui, ó É só você olhar a direção do ataque, entendeu? É, tá ali onde eu marquei Ah tá Acho bom Acho bom O bom aqui Nem vivo, tá? Joga a grana aí Ó o cara aqui Aaaa Eu joguei a grana Tira 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 Ó, palmas pra vocês, ó Palmas 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 pra ti que o cara tá na minha esquerda e tu fala direito É, mano É, mano Tira 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 Muita Se tu não me salvasse eu ia morrer Fraseiro clara Não, as ideias dele ainda... eu voltando do Gulag com a pistola... Aí aqui Pulis, cara aqui Pulis Caraca, tudo armado De ponto 50 Bazuca Idiota Mano, eu votando do gulag Eu falei, os caras aqui só, viu Tirando de bazuca, indo na reta do chão Eita porra E eu não morrei por tirando de bazuca Morreu por bala Eu só vi um tirão de bazuca ainda Eu falei, o Chimal, não estou lá? Como que o bazuca está se movendo? Aí ele cai Cai aqui, Paulinho Os caras cheios de arma Carregados Cai aqui, tem ninguém É, tem ninguém Não, eu jurava que tu estava só em cima de mim Ali no telhado Eu não sabia que tu estava voando Por isso eu disse, desce aqui, Paulinho Desce aqui Entrei, entrei Eu não Eu também, eu também É melhor sair de vocês Não é tudo Tá, 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 tá Ah, bugou, mano Tá, bugou, mano Tá matando mais não Tá, bugou,homme Tá, bugou,homme Chegando do normal, ó Aqui Chegando do normal, ó Tá, bugou Agora é a hora da verdade Mas eu vou jogar a fé É o meu talismã Mano, ó, eu tô puto já que eu não ia tá perdendo essa porra Aí, eu vou jogar sozinho Se ninguém falasse comigo, eu vou fazer a partida Eu vou cair aqui, ó Eu vou cair aqui sozinho, depois eu encontro Bora, mano Falou, mano, tô indo aqui no verde Tô caindo aqui, ó Não, não é que você cai comigo, vai fora Depois a gente pega o carro e se encontra, hein Beleza Olha eu morrendo já Tá uns 10 carinha aqui, eu acho, comigo Caramba, o jogo tá bugando, mano Chato Mano, o jogo tá bugadão Só muita gente aqui comigo Que jogo, muita gente Ai, carai Meu Deus, mano O seu companheiro de equipe foi enviado por gulai Eles vão lutar para uma chance de remobilização Tá muita gente comigo Eu já tô preparando o meu carro, velho Tá muita gente comigo Eu também, eu tô rico Tá ornico, ornico Próximo objetivo localizado Nossa, que eu fudei essa pistola Vou começar a usar ela Maria, tem cara aqui, mano Meter bala, que eu sou bom Ah, mano, não, 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 não Para, para, para Ai, não dá, mano Admite, mano Admite, mano Que vocês precisam de mim Admite, cara Admite Paulinho, não admite Paulinho Admite aí, Paulinho Agora, vai Tô mandando, vai Não admite, Paulinho Não admite Não manda Mano, pode nem tá aí, velho Ah, eu ia trazer Sai da minha volta Sai da minha volta Sai da minha volta Minha área Vocês deveriam ver o erro? Ah, eu sou seu amigo, né, cara Eu ia trazer ele Mas geralmente Precente Mentira 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 Na verdade, ela tem dinheiro Que eu tô sendo bosta Ei, eu acho que eu já vou preparar Um meu bagulho aqui, viu Meu velho, aquilo já tá pronto Por que que o Paulinho Que eu estou Até porque eu não vi Que eu tava sendo revivido Sai, sai Que essa caixa é minha Sai, sai Cadê eu sou seu canto Que bosta Só fazer a luta Do caralho Que que eu fiz Ah, cada um Pro seu canto, irmão Vale Ai, ai, viu Onde tem um carro aqui Podemos ir andando Ou de carro Meu carro já está Até com o sistema Trump Oh, vou ir andando Até vocês, mano Duvida? Mano, some Some, né Depois que você usa E abusa Depois que você usa E abusa Nossa, eu sou machista E escroto Use e abusa Sobe pra ali Não, me espera Depois que nós morrem Não sabe por que Ai, cacete Nossa, mano Que merda Que eu fiz aqui E você sempre faz Oh, me pega aqui Oh, meu carrinho voador Mano, meu carrinho voou aqui Acabou de tirar esse salto Pra vocês Sobe aqui do meu carro Não, se liga só nesse salto Se liga, olha Olha, olha Olha, olha Estava uma caixa de som aqui Vamos aí, mano Vamos aí, mano Vamos aí, cara Pega um quadricigo Vamos pegar um quadricigo O caminhão Pega um quadricigo Aqui Vamos mandar o carro em cima do caminhão Vou ficar perto do João Não, mano Fora Meu carro tá com sistema trofo, seu bosta Mata ele, João Ah, é comigo mesmo Olha o carro deslizando, meu Deus Lógico, né Lógico Eu só Pra matar ele mesmo, porém É Sai fora Sai de perto de mim, mano O cara vai matar aqui Sai de perto de mim Sai de perto de mim Ah, mano Que merda, velho Merda Ele foi a Eridina Ele foi a Eridina Ele foi a Eridina Ele foi a Eridina Para ali, ó Para ali, ó Aí sim, mano Fizeram uma, hein, velho Fizeram uma, hein Relaxa, relaxa Mata o outro Mata o outro, mano Tá subindo, tá subindo Se ele vir, segura Se ele vir, segura ele Olha quem tá chegando aqui Tem cara aqui, hein Bem embaixo Tem mais um Tem mais um A vida Puxa, cara Puxa A vingança A vingança Nunca é plena Mata Peguei! Caramba, eu matei dois ali, véi. E o... e o... e o Coisa disse que não morreu, o Jerônimo. O Jerônimo ali dentro tava com arma e tudo na mão, disse que não morreu. Não, cara, não é nada disso que você tá pensando. Você acha que eu sou de ferro também, cara? Eu tomei 500 tiros e não morri. Não é nada disso que você tá pensando, cara. Eu tava com aquela arma do cacete que demora um século. Um século. Se eu não quiser ver ele por aquela vingança lá que você falou pra mim que ia fazer? Não, Jerônimo. É mentira, viu? Ih, o que é isso? Não, é sério, pô. Eu tava carregando, pô. Olha na live aí. Ó, tem placa aqui, ó. Mas eu vou te reviver, mano. Coisa o... Marca aí, ô João. Ele fala o intervalo, né? Ó, bora até a minha bolsa, mano. Até a minha bolsa. E a minha arma? Não fui eu. Mano, só tem um bagulho aqui, velho. Não, tem um aqui, ó. Ó, vamos pegar meu carro. Ô, 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 Paulinho, mano. Esse pau vai vir uns caras dali, não? Ô, vem. Ô, vem. Esse pau vai vir uns caras daqui, ó, de trás. Vem, vem, vem. Bora, bora. Bora pra máquina de compra. Ó, marca essa casa aí, mano. Tá cheia de arma, pô. A gente vai ser quatro que a gente vai vir na terra. Poxa, o que o João tá fazendo aqui, mano? Tá vendo? Poxa, você não morreu, cara? Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Por que você morreu? Porque você fica indo atrás de mim, mano. Eu sou o alvo, mano. Não, salvei a tua vida, Jerônimo. Eu salvei a tua vida. Não, mano, eu fui no bala, mano. Desculpa, cara. Sabe o que eu fiz, mano? Ó, vou falar a verdade, ó. Não, depois que morre, depois de morto, não adianta me desculpar. Não, vai. Nossa. Não, pera. Mas deixa eu te falar o que aconteceu. É o seguinte. Eu tava com aquela arma ruim lá e uma sniper, certo? Aí você... Aí o cara veio... Ô, cacete. Ó. Aí o cara veio, mano. Aí você derrubou ele, certo? Aí o que que eu fiz, mano? Derrubrei dois. Isso, aí tinha um no chão, certo? Eu pensei que só tinha esses dois. Aí tinha um no chão, mano. Eu falei, ah, vou pegar sniper pra finalizar ele, né? Pra zoar mesmo. Aí o que que aconteceu? Entrou um cara, mano. Aí quando entrou esse cara, velho, até eu trocar de arma, mano. O cara carregar a arma. Acabou na posição quando o cara entrou, mano. Porque os três entraram quase juntos. Então, pô. Só que eu tava finalizando um no chão. De sniper, mano. Tem sniper aí? Cadê aí? Não dá. Cadê aí, cadê aí, cadê aí? Quem é que eu deixei aqui, ó? Cadê aí? Ah, o João pegou. Ó, Paulinho. Vou subir essa porra aqui. Seguindo por ali. Não, eu não tô... Eu não tô... Eu não tô... Você acha que eu tô aonde? Os cara, mano. Camper... Ô, tô com ataque, viu, mano? Se precisar aí. Camper, camper, mas com... Falando dos amigos, né? Ela tá fazendo missão. Aqui, ó. Tá, eu tô indo. Tá? Vou matar, vou matar. É. Mata lá. Duvida matar? Duvida? É só matar. Ó, é o seguinte, ó. Pega, ó. Ó, pega meu dinheiro aqui, mano. Que eu vou lá, mano. Não fez esse dinheiro, velho, seu. É sério, mano. Pega aqui, ó. A grana aqui, ó. E eu vou lá ruxar os caras. Aqui. Cadê os caras? Marca aí. Ali? Beleza. Eu tô indo, hein. É coisa que você me compra aí, hein. De volta. É só o foguinho. Só tá com as caras todas cagadas. Pior que eu tô com o meu loot, mano. Ali! Peguei movimentação! Sistema trophy ativado! Entra por esse caminho. Fica aí, parça. Fica aí, mano. Aqui é eu. Já falei. Falei. Se avistar o caravisa. Eles vão me ruxar aqui, mano. Mas pode vir. Falei! Falei. É só aqui, ó. Dá uma volta. Um carro. Um carro. Olha lá. Cadê? 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 Saiam pro pala. Saíram fora. Não tenho visão, as árvores estão cobrindo. Olha lá, olha lá, pega a cara de novo. Só aí. Oxi. Vamos pra cá. Tá lambendo a perna. Mano, vamos entrar pro gás. Ó, esse parado aqui, ó. Estou indo pra safe, desce aí, bolinho, bora, bora, bora. Eu já tô na safe, está louco? Ô, mano, tá a squad em vez de trio? Não, tá trio, em vez de squad. Porque, tipo, os três já pegaram os bagulho ali na caixa, ali, e ninguém... Não, eu não peguei nada, tá? Só pra você ficar sem isso. Ai, que brulho é esse? Ai, pai, para. Ali, amara, coloca o local, hein? Calma, ó, ouve o barulho, mano. Os caras comprovantes aqui, ó. Para com os carros, caralho. A caixa aqui tá dobrada. Vem pra quê? Ah, os caras compram o bat, mano. Ah, aqui é eu, né? Não, o pior é que os inimigos estão tudo de gosto. Olha aí. Não sabe se eles estão aqui. Eu tô de gosto, mano. Pode vir. Alguém perguntou. Nossa, é brincadeira. Pode vir. Vamos, cara, é ruim. Eu tô de gosto. Quem te perguntou? Caralho, que porra é essa? O que foi isso? É uma granada que mostra a localização dos inimigos. Ah, tá. Legal. Interessante, ó. Cada um vai comprar máscara ou não? Eu não tenho dinheiro. Ah, é? Ô, me dá meu dinheiro. Me devolve. Ah, tem o rabo? Só porque tu quis. Eu vou comprar a máscara pra mim. Compre uma pra mim também, por favor. Não. Vocês estão assim agora. Vocês têm dois timinhos, ó, então. Vem aqui, vida. Comprar a máscara. Vocês é muito ingrato, mano. Vai, João. Dá o dinheiro logo pro cara, porra. Eu não. Meu dinheiro. Ele vai arranjar o dele. Vocês é muito ingrato. Toma aqui, vida. Mano, vai vir uns caras daqui, mano. Nós chama de vida. Pega aqui, visa. Comprar a máscara. Pera aí, mano. Pera aí, velho. Vem os caras que eu tô ligado. Seu energúmino. Seu energúmino. Vai, João. Vai tomar da foto. Seu energúmino. Pega, vida. Ah, mano. Vai, merda, velho. Me devolve. Porra, mano. O vida já tá me deixando. Comprei um vant, mano. Vai, vai. Deixa eu foder. Comprei um vant. Boa. Ele tá atrás da montanha. Ele tá vindo por causa do gás. Ele vai morrer. Não vai, não. Tô vendo. Ele me viu. Ele tá correndo. Ah, mentira. Tá, até para aí. Você viu ele. Eu vi, mano. Ele apareceu ali. Coelou para lá. Indo por esse caminho. Não, eu tô vendo. Sou um voz. É um do. Pronto, você tá indo. Para quê? Vamos por aqui agora. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Mano, eu acho que esse cara se movimenta mais rápido, né? Vamos, vamos. Vamos dar a volta. Pronto, você está... Eu não queria dar a volta. Da porra, dar a volta. Marca a volta aí, mano. Será que eu era para ali? Aqui, ó. Vai pegar aqui, ó. Onde? Então bora, bora, bora. Não, quero pegar o meu carrinho. Ah, mano. Vamos para o estádio não, mano. É muito caro aí. Mas vai para onde? Só subam, só subam. Eu vou dirigindo. Só vamos, vai. Esse estádio é embaçado. Desse estádio, velho. É, ele ia abrir, você falou, né? É. Então. Ia ter água. É, ia ter água. É, ia ter água. Um mar, parece. Uma praia. É, tem até vendedor de picolé e tal. É? Eu queria vender suma, um dober suma. É, o tal do Timolé é muito bom. Não, eu lembro que o Duda falou que uma vez ia ter submarino, mano. É verdade. Lembro uma vez que ele falou que ia ter strippers, lembra? Tipo no GTA. Ah, lembro, lembro. Muito bem. Achei um vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. Ô, Vida, ô, Vida. Oi. Você lembra que você falou que ia ter submarino? Eu não. Nem, Vida. Os caras lançaram logo um ataque. Ó, tem cara aqui, ó. Gente, essa tá muito aberta aqui, vocês sabem disso, né? O céu é abertinho. Vamos ir pra onde, então? Tô pra vocês. O certo seria nós pegar aqui por baixo, ó. Então vamos pegar por baixo e meter por cima. Eu vou ficar dentro do caminhão. E eu vou entrar onde tu tá dentro. Entra aí. Olha, tem uma plaquinha daquelas que ela bota aqui. Não, não tem. Vocês tão suave aí de placa, mano? Tô com o moito. Olha só quanta trocação. Mano, eu acho que tem cara... Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tá se organizando agora. Gás se aproximando. Vão pra zona segura. Ó, tem cara em cima do estádio. Mano. Calmou, calmou, calmou. Quem tá longe? Aonde? Tô escondido. Essa é a nossa, mano. Tô até você. Beleza. Cada um fica no canto. Eu já tô dentro do caminhão, eu tô atrás do caminhão e você tá escondido. Eu vou ficar aqui no meu cantinho aqui. Ó, tem um cara aqui do meu lado, ó. Mete bala nele, mano. A gente vai fechar em nós, mano. Pode ter certeza. Vai fechar em nós. Tem 30 nego, viu? Mano, eu vou deixar ele no meio ali, velho. Seguindo por ali. Ó, fica esperto nas costas, hein? Beleza. Ah, não dá pra dentro da terceira, busco. Aqui, João. Deita nesse aqui, ó. Não dá, não dá. Não fica agachado. Aí, lógico que dá. Fica agachado. Tá vendo? Dá, dá pra te ver. Agacha, pra trás, pra trás. Mão um pouquinho pra trás, só um pouquinho. Aí, 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 já era. Nossa. Agora é assim. Vou tirar um print pra você ver aí, pra te mandar lá depois. Manda lá no grupo. Tô vendo ninguém. Nas costas. Paulinho, aqui, Paulinho. Aqui é de boa? Não, né, não. Não, eu acho que não. Fica lá mesmo, mano. Não, sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Fica dentro do Paulinho. Se tu for cair, cai só um. Os caras estão se matando, mano. Pra pegar a caixa. Vai, vai pra nós. Os caras estão aqui. Nosso atacou aqui, ó. E a caixa tá aqui. Os caras estão se matando pra pegar a caixa, mano. Mano, melhor que isso, só nós de novo. 16. Nós somos o único trio vivo, mano. Nós é o único trio vivo, eu tenho certeza. Não, só tem mais sete trios. Olha, o cara caindo ali, o cara caindo ali. Não tem sete trios. Ele subiu, ele subiu. Não tem como ter sete trios. Olha, olha, olha. Passou ali, olha. Passou ali. Indo por aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá em cima, ele tá em cima. Ele tá em cima, é. Vem ali. Deixa, deixa. Quer deixar a caixa. Não, deixa ele, deixa ele. Esse for comprar alguém lá, lá. Ó, tem um caindo aqui, ó. Olha, eu tô vendo ele. Olha, eu tô vendo ele. Deixa ele vir. Isso. Cuidado, João. Os outros estão vindo. Nossa, não deu, mano. Não é os dois. Mas eu derrubei o número deles. Agora é com você. Ah, mano, olha o Logueiro, onde é que tá, velho? Vai se... Fica aí, bora, fica aí. É, foi o marcado, mano. Oxi. Aí, se marcou. Sabe por que não deu? Por quê? A minha arma era pau. Ela tava dando só um tiro. Eu não vi. E eu não vi que era. Muitos negros aqui, velho. Muitos negros aqui, velho. Vila, você tá de máscara, entendeu? Não precisa se afobar. Então você vai pegar os caras pelas costas. Os caras até em trio. Eles tão em trio. Não tem como ele subir aí. Você vai pegar esse ataque. Quando eles andarem pra frente, você vai lançar mais à frente deles. Entendi, entendi. Os caras tão se matando mal. Eu tô como. Eu peraí, eu peraí. Não, não. Não atira, não atira. Não atira, não atira. Espera, espera. Espera. Não atira. Então em trio. Tá sozinho esse maluco aqui, ó. Atira, atira, atira. Agora, agora. Tá muito ruim de medo. Alguém tirou nele dali, ó. Recarrega, recarrega, recarrega. Pega pra quê? 30 balas pra porra, tem? Não precisa gastar. Olha o cara ali. Aí na frente. Ai, caceta. É não, é não. Vai. Os caras só fizeram a máscara com o tempo, porque afinal os loucos ficam por dentro do outro. Na frente, na frente. Na frente, na frente, o animal. Tem bebês. Não, não, vai morrer. Você tá no gás, tem máscara. Aí, se esconde. Vai morrer. Caraca, velho. Cadê, mano? Ah. Ah, mano. É aquele triunfo que matou nós, polícia. Ah, mano. Eu vou jantar, mano. Quando eu volto, mano. Vou jantar, já já tô de volta. Agora eu vou jantar, já já tô de volta. Beleza. Deixa eu ver a gente. Nossa, mano. Já veio, rapidão. Não é, cacagem. Agora eu vou jantar, já tô de volta. Já é pronto? Alô, alô. Olá. Ô, Gê. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Hum? Tu nunca tentou, enquanto tu tava mijando, dar descarga pra ver se dava tempo do teu mijo descer enquanto dava descarga? Não. Não? Não. Não. Só pode. Não. Nunca. Ih, o Polícia, ele não entra mais, não. Pode ser. Não entra. Ah, ele saiu, né? Pelo menos o pai dele não tá jogando. Pelo menos o troço, coitado do pai dele, não fez nada. Não, se o pai dele começa a jogar, já era. Ai, fode com tudo, né? Mas vai que o pai dele entra. É. Ai, fode com tudo. Estou instalando uns mods aqui do Farming Simulator. Está bravo esse trator aqui, hein? Está bravo demais esse trator, mano. Ah, escavadeira que da hora. Eu vou comprar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, vida, tu deveria, vida, baixar o Farming, vida. Tu iria gostar de, pelo menos, tentar, vida. Queria jogar um GTA, mano. Não tem GTA? Não. Baixa, mano. Tu tá com a conta do Polinha. Só tem lá na loja de baixar. Tá compartilhando com ele. É. Olha. E o foda é que o GTA saiu até do... 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 Oºo... Do... 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 Não, não sei o que é. Ai, ai, ai. Ai, pai, para. A vida, se a mosqueta te pica, tu pica ali de volta, né? Fala que sim. 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 Fala que sim.